O Natal em Família é um evento que está sendo pensado já há vários meses entre CDL, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e chegou-se a uma fórmula, a um calendário, uma programação que começa no dia 8 de dezembro com a Parada Natalina e com a chegada do Papai Noel e termina no dia 23 de dezembro com programações artísticas na praça e também com a apresentação dos vencedores do concurso de vitrines que teremos nesse ano. Além disso, teremos shows com a Marini Lima, que participou recentemente do The Voice Brasil e com o Luiz Henrique Schultz, aqui de Videira, que também participou do The Voice, mas do The Voice Kids. Então é uma programação toda pensada, toda estruturada para que a população de Erval, e não só de Erval, de toda a região se sinta privilegiada em vir até aqui e assistir o nosso Natal em Família. O grande objetivo também é arrecadar e trazer mais pessoas para o comércio do Irval. Exatamente. Pensando nisso, que foi criada justamente a promoção, o concurso de vitrines. E esse concurso, além de ser um concurso de vitrines, é um concurso também de decoração para as famílias. Quem decora sua casa vai poder participar também do concurso, que vai ter uma premiação, que vai de R$ 2.000,00 para o primeiro lugar até R$ 250,00 para o quinto lugar, tanto em uma categoria como em outra. E para que se evidencie mais, e para que as pessoas conheçam todas as vitrines, passem no nosso comércio e tal, teremos um ônibus que vai estar passando por pontos estratégicos, o bombinho, que vai estar todo decorado, que vai ter toda uma decoração temática de Natal, que vai estar passando por todo o comércio e por algumas residências para mostrar que nós estamos todos preparados, esperando que a população venha até Erval do Oeste. Então, você destacava sobre a Parada de Natal, que será realizada pela primeira vez. Como é que ela vai ser? A Parada de Natal, nós esperamos ter no mínimo 500 integrantes. É uma parceria bem grande com a Unidas do Erval, e ela vai contar uma história. Ela vai contar a história do Natal. Então, vão ter várias alas, cada uma com a participação de um número de integrantes, para que, com o passar da Parada, com alegorias também, ela conte a história do Natal. E feche, claro, com uma grande surpresa, que eu não posso estar falando, mas que vai deixar, vai emocionar muito as pessoas. Esse Natal foi pensado justamente para emocionar as pessoas e trazer de volta esse espírito natalino aqui para o Erval do Oeste. Obrigado. Obrigado. Obrigado.